Oi gente, aí tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês as 5 melhores receitas com couve-flor vocês vão amar. Eu resolvi mostrar para vocês o seguinte, você vem aqui ó, pega um buquezinho inteiro, buquezinho inteiro. E aqui ó, eu estou separando os talos que com certeza a gente vai usar para uma receita, inclusive se não for a melhor, uma das melhores receitas que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então ó, aqui eu tenho buquês grandes, aqui eu tenho buquês médios e eu vou separar uns buquês que ficaram bem pequenininhos aqui. E vou terminar de cortar esses aqui, ok? Bem simples ó, você corta aqui ó, ó, um por um. E aí você faz cada receita com um tamanhozinho de buquê, que aí dá mais certo. Tá vendo agora? Tudo buquês pequenos. Aí eu cheguei aqui e vou aproveitar mais um pouco ainda esse restinho de couve-flor. Vamos seguir para as nossas receitas maravilhosas. Então a nossa primeira receita, nós vamos usar os talos, que eu não estava lembrando o nome, mas são talos. Mas também podem ser chamados de caules. Eu vou bater no processador de alimentos e você também pode usar o liquidificador. E ele vai ficar assim ó, tipo uma farofinha. Aí nós vamos colocar os talos, que nós processamos numa travessa. E colocamos os outros ingredientes. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de parmesão ralado e 5 colheres de sopa de mussarela ralada. Mais um dente de alho amassado. Vou usar um pouquinho de páprica defumada. Uma colher de chá de orégano. Um fio de azeite. Em seguida nós vamos misturar bem esses ingredientes. Não estou colocando sal por causa do queijo, tá? Que já vai queijo. Então não vai precisar de sal. Em seguida nós vamos untar uma forma com azeite. Minha mesa estava uma bagunça, né gente? Aí eu vou despejar na assadeira. E vou dar o formato que eu quiser. Redondo, quadrado. Veja aí como você acha melhor. Vai amassando, vai ajeitando. Ela tem que ficar bem fininha. Bem espalhada para que ela não demore muito. Porque agora ela vai assar a 200 graus até ela ficar douradinha. Prontinho. Passaram-se 25 minutos para ela ficar assim bem sequinha. E começar a dourar nas laterais. Estão vendo? Agora eu vou cobrir com queijo mussarela e mais um pouquinho de queijo parmesão. Para então voltar ela para o forno e deixar ela quase estorricar para secar todo esse queijinho. E dar um sabor maravilhoso que vocês não vão acreditar nessa delícia. Oi gente, olha isso. É um puxa-puxa. É um sabor muito gostoso. Não é uma pizza. Não vai molho de tomate. É tipo um salgado. Gente, fica muito bom. E depois que esfria, ela pega uma consistência um pouco mais firme. Essa segunda receita eu também assei. Junto com aquela para aproveitar o forno. Então aqui eu tenho uma couve-flor crua. Porém, buquezinhos pequenos. Por justamente elas estarem cruas. Então eu temperei pimenta, páprica, um dentinho de alho. Vou colocar um fio de azeite, uma pitadinha de sal e vou misturar bem. Agora pessoal, presta atenção nas dicas. Não esqueça que para essa receita eu usei buquês pequenos. Para que eles assem, porque não foi pré-cozida essa couve-flor. A intenção é que ela fique mais crocante, mais firme. Então você vai colocar num refratário, vai polvilhar o queijo parmesão ralado e vai levar ao forno 200 graus até ficar bem douradinha e um pouco macia. Não espere que essa couve-flor fique totalmente mole, tá? Ela vai ficar firme, mas fica bem diferente e fica muito gostoso. Olha pessoal, eu achei que demorou um pouco. Foram 35 minutos para ela ficar assim, bem douradinha. Mas ficou muito surpreendente porque ficou muito diferente e muito gostoso. Terceira receita, nós vamos cozinhar a couve-flor até ficar al dente. Não pode ficar muito mole. Aí você vai pegar a frigideira, vai derreter um pouquinho de manteiga. Vai colocar um fio de azeite para não queimar a manteiga. Essa dica é importante. Aí vamos colocar meia cebola pequena picada, mais dois dentes de alho amassados. Deixa refogar um pouquinho. Aí nós vamos colocar os buquês que estão pré-cozidos ao dente. Você já conhece o meu livro com 300 receitas low carb para emagrecer? Pessoal, receita que você pode usar na sua dieta, porque todas as receitas são para a fase de emagrecimento. Você pode fazer que você vai emagrecer. Faça uma dieta muito mais feliz, com muito mais variedade no cardápio. Conheça o meu livro, o link vai estar na descrição deste vídeo. Obrigada. Agora nós vamos dar mais uma temperadinha. Eu não vou colocar sal porque eu já cozinhei a couve-flor com sal. Então eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Vou usar páprica, a que eu estou usando defumada hoje. E vou colocar também uma pontinha de colher de noz moscada, que deu um sabor muito show a esta receita. Bom, agora eu estou aqui com creme de leite, que você não vai pegar e despejar a caixinha ou a latinha de creme de leite. Você vai passar por cima da couve-flor. Feito isso, você vai salpicar um pouco de queijo parmesão ralado por cima. E eu digo a mesma coisa, você não vai despejar o saquinho inteiro de parmesão em cima da tua receita, pessoal. Não precisa exagero para creme de leite e nem para queijo. Aí você vai tampar e vai deixar esse queijinho derreter. E tudo isso virar um molhinho bem gostoso. Quando a tua receita vai estar pronta? Quando o queijo começar a pegar no fundo da panela. Então por baixo vai estar bem douradinho. E este sabor do queijinho que vai pegar vai dar um toque todo especial à receita. Eu estou finalizando com um pouco de cebolinha. E está pronta a receita. Gente, fica muito bom. Se você tiver noz moscada, você coloque que vai dar toda a diferença nessa receita fantástica. Você vai amar e você vai ver que não precisa muito creme de leite e muito queijo para deixar uma receita muito, muito gostosa. Quarta receita, nós vamos precisar de um dente de alho. Duas colheres de iogurte natural. Vamos usar o suco de meio limão. Um pouco de azeite. Veja que eu usei uma colher de sopa, mas não foi cheio. Então poderia ser uma colher de sobremesa. Temperinhos, eu coloquei um pouco de pimenta do reino. Uma pitadinha de páprica picante. Agora aqui é um toque especial. É tahine. Para quem gosta. Se você não gosta, não precisa colocar. Mas se você gosta, coloque. Porque fica muito bom. Mistura bem, nosso molhinho está pronto. Nessa receita eu vou usar aqueles buquês bem pequenininhos. Eles estão cozidos com sal. Eu vou colocar o molho. Salsinha ou cebolinha a gosto. E terei uma salada divina e maravilhosa. A quinta receita pode ser com couve-flor ou com brócolis. Essa couve-flor e esse brócolis estão cozidos com sal. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de maionese e quatro colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Eu misturo. Passo a couve-flor. Um pouquinho de queijo parmesão ralado por cima. Leva ao forno 200 graus por aproximadamente 15 minutos. E tá pronto, gente. Olha isso. Todas essas receitas são deliciosas. De verdade, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Mas mais do que isso, eu espero que vocês façam e voltem pra me contar. Se você curtiu, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal. Comenta um coração pra me ajudar. Muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.